Senhoras e senhores, 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 senhores DJ Guada é foda, na favela do pó é ele que manda Foi na festa da faculdade, que tudo aconteceu Na festa de faculdade, que tudo aconteceu Eu te comi, ele te comeu No final das contas não sabe pra quando erdeu No final das contas não sabe pra quando erdeu No final das contas não sabe pra quando erdeu Ele te comi, ele te comeu Ele te comi, ele te comeu Amigo DJ, olha o caô Amigo DJ, olha o caô Sabe a Virgínia, ela engravidou 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 Foi na festa da faculdade que tudo aconteceu Na festa de faculdade que tudo aconteceu Eu te comi, ele te comeu No final das contas não sabe pra quem perdeu Amigo DJ, olha o caô Amigo DJ, olha o caô Sabe a Virgínia, ela engravidou 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 Didi Eduardo é foda, na favela do pó é ele que manda